Música Oi, acento agudo, N, D, I, C, E, D, E, M, A, S, S, A, C, O, R, P, E, O, R, A, L, I, M, C, parêntese fechado infantil é utilizado para avaliar se a criança ou adolescente está no peso ideal, vírgula, podem doser feito nas consultas como pediatra ou em casa pelos pais. Música O, I, M, C, I, N, F, A, N, T, I, L, A, S, A, G, O, M, A, R, E, L, A, C, C, D, I, A, T, U, O, P, S, O, E, A, L, T, U, R, D, A, C, R, I, A, N, C, C, D, I, A, N, T, R, E, 6, M, S, S, A, 18 anos, vírgula, que indica as e o peso atual está acima, abaixou dentro do normal, vírgula, ajudando a identificar a desnutrição ou a obesidade infantil. Música Sempre que o resultado mostrar que a criança ou adolescente está abaixo ou acima do peso, vírgula, ou pediatra ou ebiatra, vírgula, juntam em ter como nutricionista devem ser consultados para adequar a alimentação. Música C, O, M, O, F, A, Z, E, R, C, R, I, A, N, C, C, D, I, O, U, A, D, O, L, E, S, C, N, T, E, M, A, G, R, E, C, R Para combater o excesso de peso na infância e adolescência, o ideal é adotar uma dieta hipocalórica, vírgula, indicada por um nutricionista, vírgula, e matricular a criança em algum tipo de atividade física para que ela gaste a gordura acumulada, vírgula, que pode exertar em prejudicial à saúde. Música Veja o que fazer no vídeo Ezequiel 2.com, O, F, A, Z, E, R, A, C, R, I, A, N, C, C, D, I, A, C, H, E, G, A, R, O, P, E, S, O, I, D, E, L Para fazer a criança chegar ao peso ideal, ela deve ter uma vida ativa, vírgula, fazendo algum tipo de atividade física, vírgula, pelo menos vírgula, um vezes por semana. Música A criança poder fazer rataçã ou judô, vírgula, balita ou ser matriculada numa escolinha de futebol, vírgula, por exemplo, vírgula, diz de que ela goste e se divirta durante este período. Música Além disso, vírgula, a alimentação é importante para fornecer os nutrientes que ela precisa para crescer. Música 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 Música